Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel FIFA 22 na área para mais um vídeo de trade aqui no seu FIFA 22 Ultimate Team e hoje vamos focar mais um pouquinho naquelas cartas interessantes né que estão dando lucro bem legal, o pessoal vem sendo lance, vem sendo no Snipe né esse cara, essa cara aqui ó, mais ou menos pessoal, 2 mil coins, você não vai guardar o valor nunca tá você vai guardar o item, identifica o item, identifica o valor na sua plataforma e pratique tá Ah é 1.800, beleza, vai pegar ali 1.500, 1.400, 1.000, tem lances de 800, é um ouro comum pessoal ó, dá uma olhada, dá uma olhada, não tem 2.000, então 2.100 não tem 2.200, 2.200 tá lá vendendo por 2.200 isso aqui é um item que sai muito, 500, 550, 600, dá pra comprar e já dá pra vender tá lance, você pode vencer lance, lance mais barato tá, esses lances de 2 aqui você não vai lógico que você vai em lances mais baratos, com certeza é ideal aí testar isso durante a tarde tá na verdade a partir das 10, 10 e meia já tá bom pra testar isso aqui, tá excelente, ah o meu tá 1.500, beleza, você vai pegar abaixo de 1.000, 1.200, 1.100, sempre sai bastante tá, por isso você não deve guardar aí o valor, perfeito? mesmo coisa pessoal, ó, mais uma aqui ó, que não tá saindo né, então ó, ele tá interessante tá, óbvio que você vai fazer testes aí, ah lá, mais ou menos 2 também, mais ou menos 2, ah lá, 2, tá vendo ó, tá, 2, 2, 1.900 vendendo esse aqui, aí você vai dar uma olhada lá, vamos dar uma olhada aqui, é o Irã né, é isso ó, dá uma olhada aqui nele ó, vamos ver aqui, tá, 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 ó, aqui já não, não tem um lance legal, mas tem um lance bom aqui, mas aos 38, então tem que ficar de olho, sempre ficar de olho, tá, tem um de 350, sempre sai pessoal aqui, bem barato, é um ouro comum, então tem que ficar de olho, tá, praticando 1.900 aqui, aí nós temos lá dentro desse time aqui, tem muitos, tá, eu vou jogar no aqui ó, é, Müller né, vamos ver aqui, opa, ó, esse daqui ó, vamos dar uma olhada pra ver quanto tá, ele é mais barato, tá, 1.400, ó lá, 1.300, 1.400, tá, vamos ver 1.300 nele aqui ó, você viu que tem um lance de 350, ó, 1.300 não tem, então tá vendendo, tá, 1.300 vendendo, óbvio que você vai dar uma olhada no lance, né, então vamos ver aqui ó, bom, tem lance aqui de 1.000 ou 2, hein, deixa eu ver aqui, 1.000, 1.000, 1.000, vamos ver aqui, dá uma passada, ó, vou esperar a chegar 10 horas, né, 10, 10, 11 horas, sempre tem bastante nesse horário aí, então fica ligado, por hora, 1.300 seria o preço de venda nesse momento na nossa plataforma, tá, então identifiquem aí os lances interessantes, sempre tem lances bons, baratos, tá vendo, ó, lances muito legais, falando nesse time aqui ó, nós temos o Keita, o Keita, a mesma coisa, ó, dá uma olhada, Keita, ó, interessantíssimo também, sempre é um, é, ele é valorizado, né, então ele tá mais ou menos 1.800 aqui ó, 1.700, ó, 1.700, ó, 1.700, vamos ver, lance, próximo aqui ó, tem um lance, ó, tem um lance de 1.700, tá legal, tem um de 1.000, então, legal, lance também, muito interessante, tá, vamos no ouro, é, vamos no ouro, vamos aberto, qualquer um, qualidade, tá, ouro, prato, bronze, na Liga Premiere, antes de dar seguimento, pessoal, confiram aí se você já é inscrito aqui no canal, se você não for, ou se tirar a sua inscrição, aproveita este momento aqui ó, clica no botão aqui embaixo, embaixo, inscrever-se, pra não perder aí as nossas dicas aqui de trade, pra você ficar milionário rapidamente no seu FIFA Ultimate Team, perfeito? Me adiciona no WhatsApp, me adiciona nos grupos aí, é tudo gratuito, passo pra vocês lá, filtros, é, complementares no Instagram, no Telegram, é, que é grupo, lá no Twitter, enfim, tem vários locais aqui, vocês podem me seguir, perfeito? Legal, show de bola, aproveita e dá aquele joinha, né, não tá recebendo as notificações, depois do vídeo aqui, vai na aba vídeos, né, aqui no canal mesmo, e dá like, dá joinha, dá gostei, em 3, 4, 5 vídeos nossos lá, que o algoritmo aí do YouTube vai reconhecer que você gosta do canal, gosta do conteúdo e vai passar a te recomendar aqui cada vez mais, perfeito? Vamos ver que time que é, a gente pode entrar no Liverpool mesmo, né, ó, então qualquer aqui, é configuração Liga, Premiere e Liverpool, beleza, opa, o mínimo, o mínimo dele aqui, pessoal, ó, dessa configuração, tava mais ou menos 1.400, vou dar uma olhada 1.300, já não tem, tá vendo? Então qualquer um que cair aqui, abaixo de 1.000, seja comum, né, principalmente os prata e bronze, tá, mas são os mais, é, concorridos, então, sabendo aqui, ouro raro, né, ouro comum, já sabe que tá mais ou menos 1.400, ó, ó, olha, 39 minutos, aí vem, ó, tá vendo, ó, show de bola, mínimo, mínimo, mínimo 1.400, então tem lances ideais deles aqui, isso aqui tá interessante, pessoal, 1.200, não vou, mas 1.000 daria, ó, Ó lá, 1.100 pra vender por 1.400, tá legal, tá, mas eu sei que tem lances mais barato, aí você pode ir aqui, ó, vamos no outro aqui, vamos tentar ir no comum aqui, a gente já foi, né, ó, vamos nesse daqui, ó, né, que chegou a valorizar bem esse daqui, né, agora, ó, 1.400 vendendo, 1.300, né, dando um lance, ó, lance legal, então acho que vale a pena acompanhar esse filtro aí também, tá, 1.300, ó, qualquer um cai aqui por mil, ó, ó, 1.300, esse é, esse preço mesmo, então, não vamos, tá, 1.400 e tal, mas, você vê que sai aqui, saiu de 1.000, 1.100 ali, daria pra comprar e já vender, tem um pouquinho mais de cores, pessoal, navas, é o que o pessoal mais tá comprando aqui, então, ó, tá naquele ciclo, né, compra, vende, compra, vende, aqui, mais ou menos 15.000, vamos dar uma olhada, vamos ver se ele ainda tá aqui, 15 não, 19, aliás, deixa eu dar uma olhada, 19, 19, aqui é 19, 19, pessoal, ó, 19, aí vem lance, né, se tá 19, 17, pega, tá, se tá 17, vai pegar 15, 15, uma diferença mínima de 2.000 coins aqui, perfeito, então, sempre faço o filtro no item, ah, tá 22, beleza, abaixo de 20, tá perfeito, comprou, 19, 18, comprou, já vendeu, ó, 18, lá no lance, lance de 14, aí, você vai dando uns lances legais aí, tá, lance e snipe, eu recomendo snipe pra esse aqui, ó, o que mais tá saindo, mínimo, ó, 18, se fosse 17, compraria, tá, 17, pra vender 19, tá bom, 17, 250, vender 19, 150, sempre esse cálculo aí, nós temos o André Silva, tem um guerreiro, né, guerreiro aqui, ó, ele é mais ou menos um item interessantíssimo, pessoal, mais ou menos 2, ó, 2, ó, tá, aos 57, aqui você compra abaixo de 1.500 facilmente, tá, comprou, vendeu, ó, lance de 1.500, será que a gente consegue vencer esse lance aqui agora, neste momento, ó, 1.600 ou 1.500, vamos ver se a gente consegue, tá, inclusive eu consegui vencer um lance aqui agora, ó, tô dando 1.500, 1.500, no investimento, né, aqui eu tô comprando e já vendendo, tô 1.500, talvez 1.600, ó, ó, 1.900, talvez 2.100, vamos ver se a gente consegue vender, 2.100, quantos tem? 5 minutos, né, tem bastante ali, então, é, 2.000, hein, mano, 2.000, ó, 2.000 preço de venda, tá vendo, ó, que não tem? Então, 2.000 preço de venda, 2.100, tem bastante, embora o prognóstico é legal, mas tem bastante carta, então, ó, talvez, lance aqui é 1.500, pra vender por 2, tá, vencer o lance, deixa eu ver se eu vencer algum lance aqui, vamos ver lá na frente, ó, o Navas tirar 17, posso arriscar um ultimate aqui, e aí te vem, tiraram o meu lance lá ou não? Ó, pessoal, isso aqui, ó, é no West Ham, eu nem mostrei, vou mostrar pra vocês lá, ó, ó, venci ele aqui, ó, tá, 1.500, já dá pra vender por 2, eu tenho 2, tá, venci o segundo aqui por 1.500, então, tá fácil, pela quantidade, ó, ó, 1.500, ó, outra aqui, ó, 1.500, tá, 2.000 vendendo, diferença de 500, desconta 5%, né, tá, legal, muito bom, muito fácil, né, só que você compra barato também, pessoal, mínimo 1.000 aqui, já tá vendendo, tá, deve tá uns 1.300 também pra mais, ó, lá, você pega pela metade praticamente, né, então, tá muito bom, muito fácil de fazer, é, que mais aqui, que nós, ah, West Ham, eu não mostrei pra vocês, né, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ó, já vendeu aqui, ó, dá uma olhada, vamos ver se é o ouro comum, não, guerreiro, ó, tá vendendo, tá, logo vende mais esse aqui, ó, 2.500, né, ó, 2, ah, eu lancei 2.500, ah, não, 1 lancei 2.500, perfeito, teste e tal, faz algum tempo, ó, e o outro 2.000, 2.000 vende logo, tá, ó, você pode ver que já vendeu 1, comprou 1.500, 1.500, lógico que sou o meu zoião, eu já tô lançando até 3 aqui, mas não, não vem, você tem que acompanhar o mercado, né, então, 2 é o preço, ó, 2.000, como não vendeu o meu lá, ó, ainda tem 2 aqui, por isso que não vendeu ainda aquele que eu lancei, mas vai lançar 2 a vender, tá, tranquilamente, vem, vem sendo 1.500, viu que é fácil vencer o lance dele aqui, eu ia mostrar, é, defensor, né, ouro raro, premiera, né, vamos aqui, ó, qual que nós temos aqui, tem um só, acho que aparece aqui, e ele tá lá na faixa dos 1.900, não, 2.100, ó, ó, 2.100, perfeito, é esse daqui, pessoal, ó, olha, tem lances aqui, ó, ele tá 2.100, então vai, é, ó, moldando, né, o seu lance aí, ó, 1.200, ó, tem mais aqui, ó, vamos tentar dar 1.200, 1.300, 1.200 nele aqui, ó, vai moldando, ó, 1.400, por que não, né, vamos dar aqui, ó, 1.400, pra vender por 2.100, ó, tem mais um aqui, ó, 7 minutos, tudo bem, oxe, indo, ó, e tem muito lance, aí você vendeu o Sniper, pessoal, 2.100, né, é o preço dele, aí você pode vir, ó, aqui, ó, XIB, tá atualizando o mercado, ó, XIB, tá, ou no seu Playstation, enquadrado e círculo, tá, você vai identificar o preço, ó, tá 1.500 no meu, beleza, abaixo de 1.000, 1.100, tá, a 1.800, beleza, 1.500 pra baixo, sempre foi diferença legal aí, tá, de 300, 400, aqui tiraram, ó, tá, mas aí você vai acompanhando, ó, até os 1.500 tá satisfatório esse aqui, mano, até os 1.500 tá satisfatório, ó, 1.200, deixo, tiraram aqui, ó, não, tiraram aqui, ó, então vamos dar 1.400 nele ali, e aqui, ó, vamos ver se a gente consegue vencer esses aqui, ó, ó, tiraram aqui, ó lá, vou dar 1.600 pra 1.200 é o máximo que eu dou, tá, e aí você vai acompanhando, 1.600 já não vou, tá, então a gente já viu que lança aqui, ó, o pessoal tem um cara na concorrência aí, tudo bem, vamos ver se passa um pelo menos, ou outro aqui, tá, enquanto estão aí, a gente vai aqui, ó, e vamos ver se a gente consegue mais aqui, ó, ó, já vendeu 1.200, tá, já subiu 1.200, deve vir o de 1.400? Deve vir, e aí a gente vem, vamos acompanhar mais uns aqui, ó, 1.300 tá ali, mais ou menos, e aí você vai ver, ó, tem mais um lance aqui, tiraram lá ou não? Deixa eu ver, bom, 1.600, eu não levei, mas o cara levou, tá, agora, ó, tiraram esse aqui, ó, tá, 1.600, então sempre vai ter um ou outro, aí que você vai conseguir vencer, outros vão tirar, isso é normal, tá, o mercado não é nosso aí, simplesmente, vai ter que ver o melhor momento, tá, e Snipe tá legal, ó, 2.100, já foi, ele deve bater uns 2.200 aqui, daqui meia hora ou menos, tá, 2.200, beleza? Bom, não vou ficar só em um item também, tá, eu mostrei vários aqui pra vocês, vamos ver se o outro ainda tá bom, vamos ver aqui, ó, ó, é, vamos ver, ele tava 2, né, 2, opa, ó, isso, ó, se manteve, hein, só tem um agora, ó lá, 2.100, deve, ó, 1.700, oh, shit, ó, já deu pra comprar uma aqui, eu vou lançar 2.100, hein, mano, tá, geralmente cai de 500, tá, esses ouros aqui, eles saem de 500, tal, ó, vou lançar aqui, ó, 2.100, 7, 8, 9, 10, 11, beleza, onde fez 4, 400 aqui, já vendeu 2 aqui, ó, acho que é o guerreiro, ó, mas aí desconto 5%, ó, vendeu ele aqui, ó, bateu, vendeu, mano, poderia ter lançado um pouquinho mais caro, tá, então, ó, comprou, já vendeu, tá, muito bom, legal, quiser também, ó, lá, fazer isso aqui também, 1.500, tô tentando vender por 2 ali, mas ele é uns 1.900 por ali, mas aí vai de cada um, né, ó, ó, oi, caiu mais um aqui, ó, né, então, deixa eu ver aqui, 2.100, não, beleza, ó, 1.500, aqueles de 1.500 ali, tá perfeito, né, aí tem aquele que vem por aqui, né, pessoal, ó, ah, mas aqui dá aquele bãozinho temporário, você tem que ficar ligeiro, tá, então, aqui, ó, dá muito aqueles bão, lá e tem que ficar reiniciando e ultimating, eu sou mais ir por dentro mesmo, perfeito? É isso aí, meus amigos, espero que vocês possam lucrar com essas dicas básicas, né, mais interessantes, ok? E a gente complementa aí nas nossas redes aí, então, me sigam em tudo que vocês puderem, tá, abraço. Opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein, mais dois vídeos pra vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade, 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 hein, vamos lá, vamos lucrar nesse YouTube, mate, até o próximo vídeo.